Não incomode Victor Nas colinas de Sudor, as locomotivas de Vitola Estreita puxam e puxam com todas as suas forças Às vezes elas puxam até demais Então, acontece o problema Uma manhã, Litter Sam chegou à estação Ele tinha transportado carvão a noite toda Thomas estava lá Olá, Thomas! Você parece alegre Estou! Eu gosto muito de resfulegar até as colinas Vou levar o Sir Percival até a estação Knapport Litter Sam habitou alegremente Depois chegou o Sir Percival Bom dia, Litter Sam Bom dia, Thomas Bom dia, senhor Preciso me encontrar com Sir Toppanhead Todas as outras locomotivas estão ocupadas hoje Então, eu disse a elas que você, Litter Sam Vai ficar encarregado enquanto eu estiver ausente Litter Sam se surpreendeu Ele nunca tinha ficado encarregado antes É claro, senhor Por favor, não esqueça que Victor vai chegar esta tarde para a visita de reparo semanal Você precisa avisá-lo se há alguma locomotiva que precisa de conserto É claro, senhor Mas não incomode Victor antes da visita com problemas pequenos Ele é uma locomotiva muito ocupada Eu sei, senhor Eu não vou incomodar o Victor Boa sorte, Litter Sam Ficar no comando é divertido Você toma todas as decisões Litter Sam ficou olhando Thomas se afastar com Sir Percival Suas rodas vibraram Ficar no comando por um dia é muito emocionante Mas talvez seja um pouco assustador para mim Então, Reneas chegou Sir Handel está rangendo e resmungando na parada Você precisa chamar o Victor Litter Sam parecia sério Não, Reneas Não podemos incomodar Victor com pequenos problemas Eu vou até Sir Handel E Litter Sam seguiu pelo trilho até a parada Sir Handel estava rangendo Poxa vida, Sir Handel Por favor, chame Victor Litter Sam pensou Sir Handel precisava de conserto Mas Sir Percival tinha dito para ele não incomodar Victor Então, Litter Sam tomou uma decisão Tenho certeza que posso consertar você, Sir Handel Verdade? Litter Sam bufou e soprou Ele pensou bastante na melhor maneira de consertar Sir Handel Então, uma ideia surgiu em sua caldeira Ande para frente Sir Handel andou lentamente para frente e rangendo Ah, entendi Você precisa de óleo, Sir Handel Aí vai andar tranquilo pelos trilhos Então, o maquinista de Peter Sam colocou óleo em Sir Handel Sir Handel parecia preocupado Agora, ande para frente, Sir Handel O Sir Handel rangeu mais alto e mais alto do que nunca E não conseguiu ir para frente de jeito nenhum Válvulas entupidas Talvez essa não tenha sido a melhor coisa a fazer Então, Reneas chegou Scarlet está na torre de água Tem alguma coisa errada com a chaminé dele Você precisa chamar o Victor Peter Sam parecia sério Não, Reneas Não podemos incomodar Victor Eu vou até o Scarlet Você tem certeza disso? Eu tenho Então, Reneas foi embora E Peter Sam deixou Sir Handel rangendo Para ajudar Scarlet na torre de água Scarlet estava bastante preocupado Oi, Peter Sam Minha chaminé está entupida Eu não consigo sobrar nem bufar Por favor, chama o Victor Peter Sam ficou preocupado Ele não tinha consertado Sir Handel E agora Scarlet precisava de ajuda Mas ele tinha dito ao Sir Percival Que não iria incomodar Victor Não se preocupe, Scarlet Com certeza eu posso ajudar você É mesmo? O Peter Sam bufou e soprou Ele pensou bastante na melhor maneira Para consertar Scarlet Então, uma ideia surgiu em seus pistões Já sei Jogar um pouco de água pela sua chaminé Vai limpá-la Então, jogaram água pela chaminé de Scarlet Prontinho, Scarlet Você já pode bufar alegremente agora Mas Scarlet não conseguiu bufar mais Toda aquela água apagou a minha fornalha, Peter Sam Puxa vida, me desculpe, Scarlet Talvez jogar água não tenha sido a coisa certa a fazer com você Então, o Renéas apareceu Os eixos do Duncan estão batendo Ele precisa do Victor Não, Renéas Não podemos incomodar Victor com pequenos problemas Então, o Peter Sam deixou o Scarlet E seguiu pelo trilho para encontrar Duncan Então, depois de um tempo Peter Sam acabou parando Válvulas entupidas Eu fiquei tão ocupado para não incomodar o Victor Que não parei no depósito de carvão Depois dessa noite agitada Agora eu fiquei sem carvão Não posso ficar encarregado Não posso ajudar os meus amigos E não posso chegar até Victor Mas isso é um desastre Então, ele ouviu o Renéas Renéas, chame o Victor Eu estou enguissado Me desculpe, Peter Sam Mas você disse que não podemos incomodar Victor com pequenos problemas E Renéas seguiu pelo trilho Peter Sam sentiu-se um tolo E sozinho Então, ele se lembrou do que Thomas havia dito Quando você está no comando Pode tomar decisões Então, posso decidir que locomotivas enguiçadas Não são pequenos problemas E posso decidir que precisamos incomodar o Victor Então, Peter Sam subiu o mais alto e mais demorado que conseguiu De repente, ele ouviu um barulho de uma locomotiva nos trilhos Era Renéas Pois não? Renéas, você estava certo Renéas ficou surpreso Eu tomei a decisão errada de não chamar o Victor Precisamos incomodar o Victor, sim Por favor, você pode ir buscá-lo? É claro que eu posso, Peter Sam Logo, Victor já tinha aparecido para ajudar Peter Sam Victor levou o carvão para ele Por que é que você não me chamou antes? Porque o Sir Percival disse Para não incomodar você até a sua visita Me incomodar? É minha tarefa consertar as locomotivas muito úteis que estão enguiçadas E isto me deixa muito feliz Venha comigo Então, Victor consertou a chaminé de Escalou Muito obrigado, Victor E ele consertou o rangido de Sir Handel Obrigado, Victor Depois, Peter Sam voltou para o depósito Bem na hora em que Sir Percival estava chegando com Thomas Como foi seu dia como encarregado, Peter Sam? Peter Sam bufou e soprou Depois, ele sorriu No meu dia, não houve nenhum incômodo, Sir Percival Sir Percival ficou satisfeito Victor sorriu Isso mesmo, senhor Não houve nenhum incômodo Não, não é? O que é chagador?